Bom galera, vamos iniciar aqui então mais uma série de terror A continuação ali de The Dark Pictures Anthology, Man of Medan E agora vamos fazer a Little Hope Contrato de licença Aceitar Regulamento geral Política e análise Brilho Ajuste o controle decisante até que a imagem da esquerda esteja invisível Deixa um pouquinho assim só Jogar sozinho The Dark Pictures Little Hope Então uma nova série de terror aqui galera Me chamo Carlos Nova história E vou trazer essa série aqui no canal Carlos Augusto Gameplay RS Distração, lanchonete de beira da estrada Nova história Então a gente não tem que continuar né Que sai aqui no canal o vídeo todo dia às oito da noite Nossa série de terror também vai sair às oito da noite Então seguindo em frente aqui The Dark Pictures Anthology Little Hope Pequena Esperança Lanchonete de beira da estrada 9h24 Hoje A gente não tem que continuar Jogabilidade é igual do Until Dawn, então vou deixar a playlist completa aqui nos cards aqui de Until Dawn e de Men of Medan vou deixar a playlist completa também Eu trouxe a série completa, né? Isso, é eu dirigindo agora? Não Uma barreira policial, desvio Ah, ele vai passar por dentro de Little Hope Você está bem, amigo? Você parece um pouco confusado Sim, estou bem Eu só quero chegar a essas pessoas onde precisam de estar Eu confio que um curto descanso vai te preocupar muito Você vai para a cidade e você leva a um pouco de esperança Você não tem tempo para a sua jornada Não tem tempo para a cidade Descubra mais Não tem tempo para a cidade Não tem tempo para que tenha ocupado Você tem tempo para a cidade Você faz isso, você vai ficar mais difícil Você pode descer Você vai passar a noite Você vai passar a noite Você vai passar a noite Impressivo. Eu ouvi que os primeiros 90 dias são os mais difíceis. E os mais difíceis. Eu sei que isso não adiciona, mas eu entendo algo de me acompanhar com isso. Little Hope, bem-vindo. Estamos indo do errado caminho. Está tudo bem, apenas um pequeno detour. Não está tudo bem. Calma-se. Está tudo bem. Oh, por favor, John, você poderia não me patronizar? Você poderia me guardar, por favor? Uh, já deu merda agora. Cinco minutos de jogo já deu merda. Moral atualizada. R1. Uma menina parada no meio da estrada fez com que o motorista do ônibus perdesse o controle e batesse com o ônibus. A garotinha. Ih, vai pegar fogo ainda? Não. Não. Não, não, não. Eu posso. Você é louca. O que a surpresa. Eu só acabei de jogar com os caras, amor. É isso. É isso. Não é isso. Não é isso. Há conversa. Algumas de nós talvez perdemos nossos trabalhos. A fábrica... Você está dizendo isso há anos. Eu mais preocupo com o Megan. O que é com o Megan? Ela parece bem para mim? Tudo parece bem depois de 10 beijos. Rev. Carson levou ela para a presa hoje. É quatro semanas de trabalho. Ela não está certo. É sério, James. Você se preocupou muito sobre esse filho. Eu não consigo lidar com isso agora. Outra surpresa. Você não consegue lidar com nada. Quando seria o momento certo? Você está fazendo uma montanha de uma roda de mole. Você se prepara por nada. Por nada? Apenas a guardar nossa família juntos é muito longe de nada. Vamos ver se não tem... Legenda em português, né? Obrigada. Não tem... Eu poderia usar um pouco de ajuda. Talvez se tivéssemos crianças de nosso próprio, nada disso aconteceria. Isso é realmente um golpe baixo. Não entende o quão topo isso é comigo? Você não é o único que sente pressão. A situação de fábrica é séria, Anne. Realmente séria. Não agora! Não agora! Não hoje. Ele vai beber mais ainda. Lá da família Clark, Massachusetts, 8 e 20. Deixar ela, está sempre atrasada. Deixar ela. Deixar ela, o brilho! Ele veio a semana que veio. Nós caímos um pouco de blusa. Eu gosto dele. Esse é um clássico. Legendário vinyl. Não, não. Fiquei com ele, não? Não, não. Fiquei com ele. 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 Não precisa ser tão forte. Foi um acidente. Tudo que o que ele faz é um acidente. Fiquei com ele. Fiquei com ele. Fiquei com ele. Vou começar a subir até o inverno, se não tem a casa que está fechado. Fiquei com ele. Fiquei com ele. Let me guess, he's been pumping iron again? They've been at each of his throats since Dad got home. What's it about this time? Dad's been drinking. Who could have guessed it? They're always fighting these days, getting predictable, like a record that keeps playing over and over. Dennis, for the ten million time, will you shift that shit of yours up into the attic? Some respect. This is a valuable, rare, and sought-after collection. I think she was a marine sergeant of past life. What's curled up his ass? Just Dennis doing what he's good at. Being really Dennis. What a surprise. He's taking the discs to the satan. Hey, Dennis. Hey! Not now, sis. I'm busy. Hey! Quit acting crazy! You scared me, sweetheart. I heard you talking about me. Not now, Megan. I'd like to have a bath in peace. Take a break from this madhouse for a while. Maybe you should talk to my mom and dad. It's not a great idea for me to get involved. You know what I'm like? I just upset someone. They sounded more serious than the usual bullshit. They were talking about Megan. She's done something bad. I can't say I'm surprised. There's definitely something off with Megan. I don't get why everyone keeps picking on her. Okay, Mr. Shining Knight in Armor. Where's the little princess, anyway? Megan's gone upstairs. Maybe you could go check on her? If you don't have other plans... I'll go find her. I'm going to go check on her. I'm going to go check on her. I can't call her. No matter how much is she got her. I'm going to go check on her. O botão para mudar e quando estiver mantendo a calma. O botão para mudar e quando estiver mantendo a calma. Seja como a Tani está Ela está lá em cima, né? Seja como a Tani está. Seja como a Tani está. Claro, sem problemas. Não tem outro som. O lugar é muito louco sem os seus dois centros. É tudo o som. O lugar é muito louco. A Tani está com a Tani e a Megan. De 1692 em Salem. Manto da Inocência. Hartley. Inspecionar. 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 Não tem nada na volta. Outra coisa brilhando ali. Examinar. Outro livro. Mais um livro de bruxa. Julgamento da Bruxa da Nova Inglaterra. Museu The Little Hope. 7,99. O que ela vai fazer ali? O que ela vai fazer ali? O que ela vai fazer ali? Olha ali. O que vai acontecer agora? Olha. Ah, está pegando fogo lá. É o outro dormindo? Ah, o homem não está vendo nada? Está dormindo? Ah, está dormindo? Onde está todo mundo? Anthony, ajuda! Ah, está dormindo! Anthony! Ei! Aqui! O que você está fazendo lá? Estou caído no canto. Venha para o balcão! Anthony, ajuda! Ei, não! O cara não acorda? Ei, Deus! Eu não posso respirar! Puta merda! Puta merda! Não consigo respirar também, morreu! Não consigo respirar! Ah, o meu Deus iria morrer com a queimada! Descer pelo cano Ih, vai dar merda também Ah, só ele sobreviveu, tá aí o guri Ah Todo mundo morreu, ficou só o guri Ah, se matou também Puta merda Todo mundo morreu Ah, mas que início, hein Troféu conquistado, tantas mortes Oh, dear Won't you spare me over Till another year Oh, dear Oh, dear Oh, dear A CIDADE NO BRASIL 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 Hello, and welcome back. I have a new story for you. It's very different to the last. Desconcerto, não? Eu tenho certeza que não há nada a preocupar. Essa história particular não está completamente afetada. É apenas uma parte escrita, e as escolhas que você faça, vão completar isso. O fogo? Não, não havia nada que você pudesse fazer sobre isso. O que aconteceu aconteceu, ou não foi? De qualquer forma, olhe para o futuro, eu digo. A vida é só um escuro, hein? Você está começando a entrar em um mundo confuso, talvez distúrbido. O que distúrbido pode depender do que você escolhe de acreditar, e o que confuso é o caminho que você escolhe de tomar. O que você escolhe de fazer, é que você escolhe de um caminho que você escolhe de um caminho que você escolhe de um caminho. Mas não sabe como termina. Quanto a morte... Quanto a morte... Quanto mais mortos é totalmente a você. Depende das decisões que você faz. O que você é? Racional? Emocional? Você confia em sua cabeça? Ou seu coração? Não há resposta certa. Às vezes uma é a melhor, às vezes a outra. Minha dica é que o que você faz é... Para você ser verdadeiro. Mas eu estou aqui apenas para registrar o que você faz, não é para ajudar você. Eu não preciso interferir, você vê. Não é meu lugar, aparentemente. But I am apparently allowed to share wise words From great storytellers that have gone before Where I feel that that would be appropriate Oh, one final thing before I let you go There are pictures in Little Hope That will, if found, show you a vision of a possible future Something that may or may not happen Use them They might help you You have a funeral to attend Off you go Have fun I do enjoy a good funeral Funeral de todo mundo da casa Bom galera, deixando esse vídeo por aqui então Se vocês estão gostando galera, deixa o like, se inscrevam E ative o sininho para sair vídeo novo todo dia às 8 da noite Então até o próximo vídeo galera, até mais